Muitos chamam o Kawai de esquisito, outros dizem que ele tem alguma espécie de distúrbio mental e que ele é uma pessoa bizarra, mas a verdade é muito mais obscura e complicada do que isso. Assassinatos, prisões, gangues, pobreza e violência. Tudo isso transformou a cabeça do Kawai desde muito cedo. O Kawai foi escolhido somente na 15ª posição do draft de 2015. Muitos times na época deixaram ele passar porque achavam que ele era uma figura estranha, que não falava muito e achavam que era difícil de entender o que se passava na cabeça dele. Temendo que seria difícil treiná-lo. Mas o San Antonio Spurs e o Popovic, mesmo sabendo dessa personalidade dele, viram nele potencial e mesmo assim escolheram o jogador no draft de 2011. Mas pra chegar até o momento do draft, muita coisa aconteceu. O Kawai era uma criança que já demonstrava ser introvertida. O Kawai criança só queria saber de jogar futebol americano e muito por causa da influência do seu pai. Foi somente no segundo ano do ensino médio que o Kawai resolveu focar no basquete, coisa que deixou seu pai Mark Leonard muito desapontado. O sonho dele era ver seu filho na NFL. No entanto, com o passar do tempo, ele viu seu filho se mostrar no jogador de basquete totalmente diferenciado. E esse desapontamento se transformou em orgulho. A relação dos dois era muito próxima. Os dois passavam a maior parte do dia juntos. Mark tinha uma lavação de carros e os dois trabalhavam desde cedinho da manhã até o final da tarde juntos esfregando carros. O Kawai lembra dessa época com carinho. Segundo ele, era um trabalho duro, mas ele absolutamente amava. Era a hora que ele tinha pra passar mais tempo com seu velho. Mas nesse mesmo Lava Car aconteceria algo que mudaria totalmente a vida e a personalidade de Kawai Leonard pra sempre. Uma sexta-feira, Mark foi baleado e morto em seu Lava Car. No mesmo Lava Car que foi palco de tantas alegrias e conversas entre pai e filho. O destino quis que ele fosse o começo de uma fase obscura na vida do Kawai e que com certeza perdura até hoje. O Kawai disse que até hoje não entendeu e não sabe porque essa tragédia aconteceu. Ele ainda disse que prefere não saber quem cometeu esse crime pro próprio bem dele. E de fato, até hoje não se sabe quem foi o autor do crime e o assassinato do Mark continua sem solução. 24 horas depois do acontecimento, lá estava Kawai jogando uma partida em que faria cada ponto pelo seu pai. E assim ele fez. Um dia depois da morte do seu pai, ele jogou uma partida pelo campeonato estadual e anotou 19 pontos. Depois que a partida acabou, foi inevitável não pensar que seu pai estaria lá na arquibancada se tudo aquilo não tivesse acontecido. É dito que foi a partir desse momento na vida do Kawai que alguma coisa mudou. A própria mãe dele falou que o Kawai não demonstrou reação nenhuma nos dias que prosseguiram a morte de seu pai. E isso assustou ela, porque vivendo em Compton, uma das cidades mais perigosas de Los Angeles, os jovens que perdiam seus pais tão novos iam pro mundo do crime em sua grande maioria. Mas no final das contas, o Kawai era um bom adolescente que só queria ficar melhor no basquete. E é engraçado como o destino age, porque apenas 6 anos depois, o Kawai estaria ganhando seu primeiro anel de campeão e sendo nomeado o MVP das sinais. E esse foi um momento muito especial pra família Leonard. O San Antonio Spurs mandou o hit de volta pra casa no dia 15 de junho de 2014. E naquele dia foi comemorado o Dia dos Pais. Uma coincidência no mínimo interessante. Mesmo ele sendo uma figura introvertida e não gostando de expressar seus sentimentos de forma pública, no fundo com certeza aquela vitória naquele dia significou muito pra ele. Vale também lembrar que apenas um ano antes, em 2013, o Spurs perdeu o campeonato pro mesmo Miami Heat de LeBron James e por causa de um lance livre perdido pelo Kawai. Mas mesmo assim ele não se rendeu e se esforçou novamente pra estar nas sinais contra o hit e dessa vez sair com um resultado, um exemplo de perseverança e resiliência. E aquele foi só o primeiro campeonato que ele venceu. Em 2019 ele derrotaria a dinastia do Warriors, sendo novamente o MVP das sinais e ganharia pro Toronto Raptors o primeiro campeonato do time. Literalmente deixando seu nome na história da cidade e da franquia. Impossível não lembrar do arremesso da vitória contra o Sixers que ele teve naqueles playoffs. E falando individualmente, o cara foi nomeado duas vezes como melhor defensor do ano, cinco vezes All-Star, cinco vezes time do ano da NBA e sete vezes time de defesa do ano. Além de ter sido nomeado pela ESPN como um dos 75 melhores jogadores da história da NBA. E que com certeza quando se aposentar, vai ser nomeado pro Hall da Fama. Essa é uma história que exemplifica bem que julgar um livro pela capa é totalmente estúpido. Não importa como as aparências são, por trás dela pode ter um grande vencedor. E caso você queira vencer as estatísticas e se divertir apostando, eu te recomendo a 10bet. A melhor casa de apostas do mercado. E quando eu digo melhor, é porque é a melhor mesmo. Os caras estão sempre de prontidão pra te ajudar e sanar suas dúvidas pelo chat e também disponibilizam as melhores odds e jogos do mercado. Caso você seja como eu e goste de se divertir com as apostas esportivas, eu te recomendo dar uma olhada por lá. A variedade de jogos e possibilidades são imensas. Mas se lembra de sempre ser responsável e somente apostar a grana que você já ia destinar pra diversão, beleza? E se a história do Kawai te inspirou de alguma forma, eu recomendo você clicar na parte 2 do vídeo em que eu te mostro por que nunca pisou nessa terra um competidor mais feroz do que o Jordan.